O que é isso aí, como é que você tá? Você tá bem? Ó, já vamos deixando o like aqui embaixo que eu acho que nos últimos dois anos nunca saiu tanto vídeo em seguida aqui nesse canal, hein? Então se você quer que eu continue, dá o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo Hashtag Bruno Semanal Que segunda-feira nós estamos de volta pra alegrar o seu dia, meu amor Ai, que delícia Nossa, tá parecendo um radialista 103.6 Tendo agora as melhores de Bruno Luar Body Records tonight Assim, eu não quero falar mal da minha mãe nem da mãe de ninguém Mas uma coisa que me irrita é quando a mãe ativa o modo ingrata Bruno, vai lavar a louça E aí, já varreu a frente? E aí, já lavou o banheiro? Bruno, você já encheu as garrafas de água? Esqueci, mãe Pelo amor de Deus, é tudo eu nessa casa, você não presta pra nada mesmo, né? Eu só quero ver o dia que eu sou Veste uma agulha dentro de casa também, né? Tem quem faça tudo, eu não sou sua empregada não, tá bom? Pô, agora uma skin que toda mãe já vem de fábrica é a skin da sustentabilidade É um pote de sorvete que vira tapoé, é um copo de requeijão que vira copo E não adianta reclamar que ela ainda fica brava Pai, tem um monte de pote aqui, por que você não joga metade disso aqui fora? Pai, é de marca, não pode jogar fora Que marca de vasilha que chama aqui, bom? O que você falou das minhas tapoé? Que bom que a senhora tem um monte de vasilha, velho A skin de GTA é a mais interessante na minha opinião Você já reparou que toda mãe tem o poder de invocar uma arma pra bater na gente Quando a gente faz alguma merda? Passa pra dentro Ah, ela não tem nada na mão, tá suave Vem, pode vir Nessas horas não adianta nem correr, por que a nossa mãe também tem uma outra skin Caso isso aconteça A skin de sniper Meu amigo, se tiro de chinelo em filho correndo estivesse nas Olimpíadas Minha mãe ganhava ouro, certeza E eu fico indignado Como que uma pessoa que olha o celular assim Pode ter uma mira assim? Outro skin que toda mãe já ganha no level zero É a skin de sensitivo Pensa numa mulher que sente as coisas do nada Mãe, eu vou sair, tá bom? Mas não vai mesmo Oxi, por que? Ai filho, eu tô com mal pra esse sentimento Não vai não Acho que vai acontecer alguma coisa ruim Já percebeu que ela só sente isso quando a gente vai sair? E na dúvida, a gente não vai Experimenta sair esse dia pra você ver Você tropeça, perde dinheiro, desmaia, toma chuva Pisa no chiclete com tênis novo Quando ele dá a volta pra casa o carro capota Mas eu não vou falar só de mãe não Vou falar da mãe da nossa mãe Você pode reparar, todas as pessoas que tem as duas vós Sempre tem uma vó carinhosa Que faz comida Faz tudo pra agradar quando você vai na casa dela Olha só o que a vó fez pro ser meu netinho querido Cachorro quente, guaranazinho Calma vó, deixa eu terminar de comer o bolo, biscoito, bolacha, refriga, já acabou de me trazer Já a segunda vó é meia sombria E não faz questão nenhuma de te tratar bem Vai ali comprar um cigarro pra sua vó, vai Vó, eu só tenho seis anos, eu não posso comprar cigarro Essas crianças de hoje, tão preguiçosas, não é possível Não esquece de deixar o like no vídeo, hein